Então, vamos começar aqui, terceiro round, dessa vez no mapa grind, mapinha do BO2, tamo observando aqui o SWAT, o bicho já começou como? Dando 360, viado, o bicho é nervoso, que isso mano, que exagero cara, vamos dar uma observada no Vitor aqui, vencer a última partida, o Vitor tá com a mira fiadíssima mano, o Vitor tá dando uns tiros, pelo amor de Deus, mano, só vai Vitor, essa você tá com um favoritismo de leve, hein, um favoritismo suave, tomou um jumpshot do Kryptz, vamos dar uma observadinha no Kryptz aqui agora, depois você me fala como é que pronuncia seu nome, porque eu pra sempre vou falar Kryptz, só vai mano, Kryptz é viciado em jumpshot, hein, olha isso mano, só no vici, ó, achei que você ia pegar um clipezinho, hein, rolava um quad feed aí mano, tamo de volta aqui no Vitor, o bicho tá nervoso mano, olha isso cara, olha isso cara, não tem condição, tá jogando demais Vitinho, cê é louco cara, meu Deus do céu, Vitinho tá disparado assim, né, mais ou menos, porque o Kryptz tá em primeiro, mas disparou esquisito agora mano, várias skills em pouco tempo, é só você, Vitinho pegou a liderança, Vitinho, só mantém o, mantém o foco, mantém o, não é o estrigo, mantém a consistência, entendeu, o que cês não, o que cês não podem fazer é afobar, porque as vezes cê começa a morrer, aí cê afoba, ele fica só morrendo, 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 empatou legal agora, hein, Kryptz tomou a liderança, mas tá geral empatado, SWAT com o Vitor, tá trocando toda hora de posição, vamos ver aqui o que o Kryptz consegue fazer, o bicho tá nervoso mano, só vai mano, aí ó, jumpshotzinho lindo mano, que isso, a movimentação do Kryptz é muito boa, gostei demais gente, tá dando sempre uns slides, tem que abusar mesmo, esse jogo é muito focado em movimentação, quanto mais cê movimenta melhor, e aí cê tem que tacar a mira fiada pra cê acertar os tiros, não adianta nada cê movimentar um maluco e não acertar nada, saca, vamos dar um observado aqui no Black Beast, vamos ver como é que vai o menino aqui, embrasadinho, só vai meu filho, ó, lindo, 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 ih, essa bala era pra ter pego hein, essa bala era pra ter acertado velho, meu Deus mano, e o SWAT vai como, tomou o segundo lugar já do Vitinho, Vitinho tomou o primeiro lugar agora de novo, meu Deus do céu mano, tá muito, tá muito disputado essa daqui, cara, vou dar uma observada no Spider Boy, dá uma embrasada velho, dá uma embrasada velho, não, não, Spider, não faz isso Spider, quem tinha sido eliminado? É mesmo, o Master tinha sido eliminado, Master, você tá quebrando as regras meu filho, era pra você ter saído, é o Bot Pack eu não, pra mim ele tinha saído, eu acho que ele tinha saído, mas tá, vamos continuar aqui né, depois a gente resolve isso daí, o Vitor tomou o primeiro lugar agora por 5 pontos de distância mano, o Vitinho tá jogando demais, 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 mano, cê é louco, ele tá fazendo muito aquela estratégia que eu falei, cara, cês tem que prestar muita atenção nisso, dominar um lugar mano, fica no mesmo lugar, e cê fica afiado assim ó, afiado num lugar só mano, já era, espero os caras vêm até você, o Chris tá agora tentando tomar a liderança, mas os caras fecharam ele aí, que nossa senhora, dois contra um fica difícil, vamos dar uma observada no Black de f... só vai meu mano, Vitinho, mano, Vitinho tá com 20 velho, Vitinho tá jogando demais a conta, tá exagerado mano, que isso, nossa, que tempo choque lindo, vai, meu Deus do céu, Master safadão, foi eliminado e não saiu, tem nada não, na próxima você sai, tá jogando uma de leve aí, o cara, o Vitor tá jogando muito mano, eu tô impressionado, eu tô impressionado com o Vitinho, o Chris também não tá bobeando não, véi, tá ligado que tem uns malucos na gunfight aqui, já entrou, meteu, tem três caras olhando pra você, cuidado mano, meu Deus, só vai, vai que é sua, ih, tomou, é, esse que é o foda de você ser prensado assim, normalmente você tem que tá com a mira muito afiada, Vitinho falta duas kills já, Vitinho tá lindíssimo mano, jogando demais, meu Deus ó, ele vai levar agora, não vai ter jeito, ai, caraca mano, me pediram a última kill dele, o Chris falta cinco mano, se você der uma embrasada violento, capaz que você consegue, eu acredito, eu acredito, mas o Vitinho falta um aqui só mano, o Vitinho tá, cara o Vitinho tá destruindo velho velho, olha isso, meu amigo, Vitinho jogou demais mano, cê é louco, ô meu Deus do céu, pirei, 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 o Marcio safado velho, não saiu da sala, não quase tem nada não, vamos ver quem que ficou por último agora, e aí essa pessoa vai ser eliminada, vamos ver aqui quem ficou em último, Spider Boy, infelizmente, nos deixará, muito obrigado aí pela participação, jogou demais, ô Vitinho, o curso que cê fez foi no BO4? foi no WW2 né, ah, bota fé, mas é bem parecido mesmo nas paradas, tá jogando demais, cê é louco, ô, muito obrigado velho, tô gostando demais também de fazer esses campeonatos, hoje deu menos gente porque é sábado de manhã né, sábado de manhã é mais complicado, mas eu vou tentar fazer uma rotação primeiro, pra gente ir vendo os dias que são melhores, mas a minha ideia é deixar um dia fixo, entendeu? Mas primeiro eu vou dando uma testada pra gente ir vendo como é que fica melhor, saca? Começamos aqui então a semifinal agora hein, semifinal, só ficou os viciados, só os cara ninja, tamo observando aqui o Soldier, esse mapa ele vai ser um pouquinho mais lento, porque tem menos pessoas e ele é um mapa médio né, não é um mapa grande nem um mapa pequeno, mas ele é um mapa bom pra fazer, eu acho que se os caras começarem a concentrar num lugar vai ser massa. É, vamos dar uma observada aqui no Black Beef, só vai meu mano, Black Beef vai levar uma galerinha agora hein, quer ver? Eu acredito. Tomou balinha, tomou balinha do Krifts, Krifts tomou balinha de novo mano, do Swat, só vai Swat, vai que é sua. E Tim tá levando a liderança de novo mano, o Swat é... o cara é zica mano, o cara tá dando 360, viado. Eu veio no campeonato, o cara dando 360, aí sim, aí tem meu respeito. Vitinho tá na liderança de novo, com 4 kills, seguido do Diff com 3 e o Swat com 3 também. Como eu falei, essa partida vai ser mais demorada um pouquinho, justamente por causa do mapa e da quantidade de players. Mas, é, eu acho que não vai demorar muito não, porque todo mundo aqui joga muito bem. Nossa, que isso mano? O cara foi intrometer, o cara foi intrometer, tomou balinha mano, cê é louco. Meu Deus do céu, cara. Olha as ideias. Nossa, balinha, balinha, balinha. Mano, os caras tão dando uns flicks muito loucos aqui, velho. Vitor segue na liderança, mas tá empatado com Black Beef. Crips aqui tá tentando manter a... a portinha ali já. Tô louco, ó, ó. Nossa, meu Deus, mano. Mais um. Não tinha mais ninguém. Caralho, que bala linda, mano. Nossa, que bala linda, velho. Cê é louco? Não. Meu Deus, os caras tão nervosos aqui, mano. Tá maluco, cara. Só ficou os viciados. Tá louco. Empatado, ó. Vitor tá empatado com o Beef, mas o Crips tá muito próximo, velho. Cê é maluco. E os caras tudo nos jumpshots nervoso, velho. Vamo dar uma observada aqui no Soldier. Soldier não tá nos três primeiros, mas o cara não é ruim não, mano. O cara é zica. Tomou balinha. Essa balinha da porta, velho, toda vez eu tomo. Toda vez eu atiro na porta e o cara espera eu atirar e me acerta de volta, saca? É triste. É muito triste. Mas essa partida já tá bem mais disputada, cara. Tá bem mais... Olha isso. Tá todo mundo empatado em primeiro, mano. Agora o Swat tomou a liderança com um jumpshot maroto no Vitor, velho. Meu Deus. O Swat manja do spawn. O Swat já sabe que tem gente ali embaixo, ó. É, se não que o minimapa tá ligado, né? As ideias do garoto. Ai, ai. O Swat tomou a liderança, mano. O Vitor não tá em primeiro mais. O Vitor deu uma fobadinha de leve aí. Provavelmente deu um nervosismo a mais. É normal isso daí. Mas continua sendo um dos favoritos, hein? O Swat tomou a liderança por duas kills. O Swat tá mandando muito, mano. Tá jogando demais, velho. Nossa, o cara tá exagerado. Vamo dar uma observada no Vitor aqui. Vamo ver como é que ele vai. Vitor já voltou pro pódio. Já voltou pro terceiro lugar. Agora empatou o Swat e o Black Diff. Black Diff tomou a liderança. Nossa, que jumpshot lindo, mano. Meu Deus do céu. Ô, o Krips é o vício do jumpshot, velho. Esse cara acerta cada jumpshot absurdo, mano. Eu tô impressionado. Nossa senhora, cê é louco. Mas todo mundo aqui joga muito bem. Todo mundo tá... Todo mundo tá mandando bala, velho. Meu Deus, mano. O cara tá extremamente empatado. Extremamente empatado. Olha só. Doze, onze, dez, nove e sete, saca. A diferença de pontuação tá mínima. Tá mínima. Eu não faço a menor ideia de quem vai ganhar. O Vitinho levou os dois últimos rounds. Mas nesse round ele tá um pouquinho pra trás. Lembrando que dessa vez só uma pessoa vai ser eliminada, beleza? O último colocado vai ser o eliminado. Então vocês têm que concentrar e não ficar em último. Só isso. Que aí vocês já garantem sua vaga pra final. Que é a próxima partida. Então, galera que tá morrendo muito aí, tem que ficar esperto, hein? O Soldier agora. Vamos dar uma observadinha no Soldier. Como é que ele tá jogando. Só vai, meu mano. Não afoba. Não estresse. Tá tranquilo. Mantenha a mira. Só manter calma. Se você manter a calma, você consegue acertar tranquilo. Consegue acertar de boa. O Vitinho tem que manter a calma, hein? O Vitinho jogou demais. Agora ele tá nervoso. Mas é normal. Porque vai chegando perto da final, vai ficando disputado demais as partidas. Tanto que você vê que tá todo mundo agora já errando umas balas normal, sabe? Todo mundo com um nervosismo aqui, cara. Mas é isso aí. Faz parte. O Soldier tá tentando fugir aqui, mano. Meu Deus, Soldier. Você precisa pegar três kills pra você sair do último lugar. O Vitinho já saiu do penúltimo. O Vitinho já tá recuperando. Na real, os três estão com a mesma pontuação, cara. Os três com a mesma pontuação. O Krifts tomou a liderança agora. Que, meu amigo... Vou ter que observar o Krifts. Vamos dar uma observada nesse garotinho nervosinho. Os caras tão nervosos demais, né, velho? Mantenha a mira. Lembra da centralização. Nossa, que bala, mano. Que isso. O bicho é... Exagerado, velho. Exagerado demais, mano. O Black Diff tomou a liderança por dois pontos agora, velho. Eles têm que ficar espertos com esses caras, hein? O Krifts e o Black Diff estão jogando melhor nessa partida. Eles estão disputando a liderança perdido, velho. Vai, Krifts. Faz aquele jump que você consegue. Uh, balinha, balinha. Muito boa. Vamos dar uma olhada aqui em quem tá em último. Continua sendo o Soldier. Soldier, não fica nervoso, velho. Você dá conta. Só dar uma concentradinha um pouquinho maior. Esqueci um pouco o nervosismo. O Black Diff tomou a liderança por um ponto agora. Tá disputado. Ele e o Krifts tão disputando nervoso, velho. Tamo observando aqui o terceiro lugar, o Swat. Swat... Swat tá tranquilão, velho. O cara tá... Nossa. É o mais tranquilo de todos. Dando 360 no meio dos inimigos, tá ligado? Meu Deus, mano. Mas é isso aí, hein? Tem que ficar descontraído mesmo, velho. Tem que ser na tranquilagem. Ó, o Krifts levou uma galera agora. Tomou a liderança. Uh... Se acerta esse jump ia ser lindíssimo, cara. Cuidado com as costas. Sabia, mano. Sempre assim. Tem que ficar esperto com os caras das costas mesmo. Deixa o X1 pra depois. Não afobar, velho. Não afobar. Meu Deus. Os dois estão no 20 agora. Falta muito pouco pra acabar. O Black Death e o Krifts. Galera esperando a porta abrir. Essa porta é uma sacanagem, velho. E se os dois últimos ficarem empatados, aí a gente tem que fazer uma... Uma eliminatória diferente, né? Mas não vai acontecer, não. Normalmente não acontece. Black Death tomou a liderança do Krifts. Krifts tomou a liderança do Black Death. Mano, tá os dois disputando. Falta três kills. Três kills, mano. Ele swat em terceiro lugar. Duas kills agora pro Black Death. O cara tá nervoso, velho. O cara tá nervoso. Ó, vai, mano. Boa, boa, boa. Não afoba. Uma kill, mano. Black Death vai levar. Nossa! O último tiro da final kill, mano. Mentira! Meu Deus do céu. O Krifts se der uma embrasada nervos... Não, é. Uma kill... Pra você virar com uma kill faltando, tem que ser uma virada absurda. Black Death jogou demais. Levou esse round agora. O Vitinho, infelizmente, deu uma... Deu um nervosismo aí nele. Ficou em quarto, mas passou pra final, pelo menos. E o Soldier foi eliminado, infelizmente. O Soldier também tava bem nervoso, né? Que na outra partida se jogou muito bem, mano. Mas é assim mesmo. Nervosismo, ele bate mesmo. E aí você começa a errar uns tiros que, pelo amor de Deus, mano. É triste. Mas, cara, a semifinal foi muito disputada. Muito, muito disputada. Só tem cara sinistra agora. Todo mundo com a mira muito boa. Tem que acalmar, galera. Acalma. Soldier, é nóis. Jogou demais. Infelizmente, você ficou em último. Mas, participa lá do próximo. É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti